Olá, turma! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Vamos lá? Aula 115, 16 de julho, terça-feira. A nossa área de hoje é Matemática e Simples da Natureza, com o tema É Normal Ser Diferente. E aí, o que vocês imaginam que vai ter a nossa aula? Olha só a imagem. O que tem aí? Vamos ver? Mas antes, vamos lá marcar no nosso calendário, dia 6 de julho. Isso mesmo, já que passaram seis dias do nosso mês. E vamos lá. Quero que vocês prestem atenção nessa música. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Eu também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade Tão legal, ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tente toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Eu também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser E não Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser É Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo assim É isso aí Que não Você é meu amigo Mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro Caraca ou cabeludo Eu gosto muito de você Eu tenho amigos de todos os lugares De todos os jeitos E é isso Viram? A gente não precisa ser igual A gente vai se dar bem com o menino Olha só essa foto Que foto linda Não é? O que essa foto mostra pra gente? Essa foto tem tudo a ver com a música Que nós acabamos de ver e ouvir O que que tem essa foto? Vamos lá São crianças São todas iguais? Todas têm a mesma pele O mesmo tom de pele? Não São todas do mesmo tamanho? Também não Elas são todas meninos? São todas meninas? Ou elas são de sexo diferente? Isso Agora tem uma coisa Em que elas são todas iguais Sim São todas iguais Toda criança é igual perante a luz Nós somos diferentes No tom da pele No jeito do cabelo As características do nosso corpo No jeito da gente pensar Mas com relação aos nossos direitos Nós somos todos iguais Você acha que todas as crianças são iguais? Observe a opinião De algumas crianças sobre o assunto Vamos ver o que elas têm para dizer Esse aqui diz que não Porque a minha opinião Nem sempre é igual a dos outros A próxima pessoa fala Próxima criança Sim Porque nós todos somos crianças Então somos iguais Próxima criança Não Porque existem diferenças entre meninos e meninas Sim Porque todas as crianças Têm o mesmo direito Olha só Quatro crianças Com opiniões diferentes Vamos lá Cada uma das crianças Apresentou uma opinião Sobre a mesma pergunta Todas as crianças são iguais? Eca Estatuto da criança e do adolescente Diz que Toda criança tem direito A dignidade A viver em comunidade A ter cultura Esporte Prazer Família Educação Saúde Felicidade E diversão Esses são os direitos Fundamentais De toda criança Aquelas crianças Todas elas estavam certas Nós não temos as mesmas Opiniões sobre uma mesma coisa Todas são crianças Então são todas iguais Tem diferença entre menino e menina Sim, tem diferença Mas todos são iguais Todos têm os mesmos direitos Esses direitos Estão assegurados pela lei E pelo estatuto da criança e do adolescente Eca Toda criança tem direito Direito à vida e à saúde Direito à liberdade Ao respeito E à dignidade Direito à convivência familiar e comunitária Direito à educação À cultura Ao esporte E ao azer Direito à profissionalização E um direito à proteção no trabalho A criança não trabalha O trabalho infantil é crime Mas Todos esses direitos São assegurados a vocês Vocês Precisam estar em família Vocês precisam conviver Em uma comunidade familiar Dentro da comunidade escolar Dentro da comunidade Que é o seu bairro Você precisa ser respeitado Você tem direito à sua vida Você tem direito à saúde Essas coisas São os direitos Que toda pessoa Ao nascer Refeita Vimos Que somos Todos iguais Perante a lei Agora veremos Que somos Diferentes Todos temos A nossa Individualidade Olha só Eu Hélida E Anderson Estamos aqui Trabalhando Querendo Que vocês Recebam A parte Do direito de vocês Que é a educação Eu sou mulher Anderson É homem Mas nós Temos os mesmos direitos Os mesmos Adelos Diante da lei Nós somos Todos iguais O que diferencia As nossas Características Individuais E elas São muito Importantes Vamos ver o poema Olha só Pessoas são diferentes De Ruth e Rocha São duas crianças lindas Mas são muito diferentes Uma é toda desventada A outra É cheia de dentes Uma anda descambalada A outra Cheia de dentes Uma delas usa óculos E a outra Só usa dentes Uma gosta de gelados A outra gosta de quentes Uma tem cabelos longos A outra Corta eles quentes Não queiram que sejam Iguais Aliás Nem mesmo dentes São duas crianças lindas Mas são muito diferentes A Pró colocou aqui Um menino e uma menina Mas duas meninas Não são iguais Nem dois meninos São iguais Todos nós Apesar de Toda criança Ser criança Cada criança É diferente Uma da outra Apesar de Todo adulto Ser adulto Nós temos As nossas Características Diferentes E isso Como a Pró já falou É muito importante Ruth Rocha Mostra Atalvez Nesse texto As características De cada um de nós Ela afirma Que todos São lindos Projeitinhos Que somos Índios Negros Os ex-mós Aquele que vive lá Na região O pessoal Da zona urbana O pessoal Da zona rural Loiros Negros Brancos Todos somos Humanos Todos Estamos Dentro de um Mesmo Duplo Numa Comunidade Livre do Meio ambiente Fazemos parte Dos seres humanos O que diferencia A gente São as nossas Características Mas os nossos Direitos São todos Igais Qual seria A beleza Do mundo Se todas As pessoas Fossem Iuais Como entenderíamos Coisas diferentes E a respeitarmos As diferentes Todas da mesma cor Tamanho Peso O gênero Cabelo Os olhos O jeito De falar De pensar Imagina O mundo Inteiro De pessoas Iguais Minhas A você Imaginou Pensa aí Fecha o olhinho Imagina aí Um mundo Cheio De pessoas Iguaizinhos A você Pois é A diversidade É o que torna A nossa vida Mais leve Mais alegre E mais interessante Eu tenho um desafio Para você O desafio do espírito Num papel Você vai Descrever As suas características Físicas E os seus gostos Você vai pegar Um papel E você vai Escrever Como é você Cor da pele Saber Os olhos O que você gosta O que você não gosta Entendeu? Aí você vai fazer Um papel De frente Do espelho Você vai ver O seu reflexo A sua imagem Por inteiro Vai se olhar Todinho A mesma Especial E você vai olhar No papel E você vai Conferir Cada uma Delas As características Físicas Nós podemos Observá-las Através do reflexo No ente Uma foto Mas as características Que são os nossos gostos As nossas particularidades Essas A gente observa No jeito que a gente age As coisas que a gente gosta E depois Você vai fazer o seu Autorretrado Você vai fazer Um desenho Seu O autoretrado É quando nós Desenhamos A nós Muitas Tá bom? Esse é o desafio Do espelho Olha só Pro próximo Mais ou menos Como é que você vai fazer Essa sou eu Presta atenção A proelga Eu sou baixinha Gordinha Morena Os meus cabelos E os meus olhos São castanhos Eu tenho um jeito Diferente de falar Eu gosto de desenho animado De cinema Eu amo ser professora Eu amo a natureza E os animais Aqui A pessoa colocou As características físicas Cor da pele A altura Tudo E colocou as coisas assim Que eu gosto Entendeu? Aí ó Fiz o meu desenho Pronto Essa aí Sou eu A mesma coisa Você vai fazer Nas as suas Do espelho Tá bom? Somos seres únicos No mundo Nas nossas digitais E esses desenhos Que você tem aqui nos dedos Nos documentos pessoais Nossa linha do tempo E isso E isso nós já vimos Em outras aulas De ciências humanas Nós estudamos muito Sobre a nossa individualidade Você sabia Que até as nossas medidas Podem ser iguais Ou diferentes Das outras pessoas? É Nem sempre as pessoas Que tem a mesma idade Elas tem as mesmas Características físicas É verdade Vamos conferir? Estes são Elias e Betinha Eles são homens Moram na mesma rua E estudam juntos Vamos conhecer mais sobre eles? Olha só Elias e Betinha Eu sou Elias Tenho 8 anos E nasci em 14 de maio de 2013 Eu tenho 115 centímetros E 46 quilos Calço 35 Ele falou as características físicas Tá bom? E Betinha Eu sou Betinha Tenho 8 anos Também nasci em 14 de setembro de 2013 Eu tenho 109 centímetros E 36 quilos Calço 35 Betinha também deu todas as suas características Eles dois Têm 8 anos Mas as características deles Não são iguais Você percebeu que as informações que as crianças deram Foram números sobre a vida deles? E quais são os números da sua vida? Quando a gente fala da nossa altura A gente utiliza números Quando a gente fala do nosso peso Também utilizamos números Os números nos acompanham desde a hora do nosso nascimento Quando nós nascemos O médico nos coloca numa balança Vê com quantos quilos nós nascemos E mede a nossa cabeça Mede o nosso comprimento Mede o nosso pezinho Isso Os números nos acompanham Desde a hora do nascimento E depois eles vão estar lá na nossa certidão de nascimento Com a data completa A hora que nós nascemos Vai estar presente também O tamanho que nós nascemos Lá na nossa certidão O número da nossa casa Todo um endereço completo Nós nascemos e recebemos um número Que é o número 4 Fora onde nós temos registrado o cartório Então os números fazem parte da nossa vida Desde esse momento Até a gente continuar crescendo e desenvolvendo Os números que estarão no nosso dia a dia Vamos verificar os dados que recebem neste abrigo Mas antes preste atenção Nós vamos agora recordar a medida de comprimento Aquela que a gente usa aqui para métrica Régua, clina E nós vamos medir em centímetros e o metro Recordando que 100 centímetros é igual a 1 metro 110 centímetros equivale a 1 metro e 10 centímetros 150 centímetros é 1 metro e meio Ou seja, 1 metro e 50 centímetros Aqui a Pró trouxe o jeito certo de você escrever as medidas Vamos ver o tamanho da Lia Elias disse que ele tem 105 centímetros Olha só A Pró colocou uma linha pontilhada para você perceber a altura dele marcada lá no centro Betina falou que ela tem 109 centímetros Olha lá Só de observar Você já percebe que pela régua nós já vimos quem é maior e quem é menor Verdade? Mas você também poderia observar isso olhando apenas os números? Sim Quem é o número maior? 105 ou 109? Isso Então, quem é o mais alto? Você já percebeu de duas formas Tanto na marca da régua Quanto no número que é maior Então, quem é o mais alto? Isso mesmo Elias é o mais alto que os dois E vamos também agora recordar a medida de má Você lembra? Nós já vimos isso em matemática Nós já vimos isso em linguagem As medidas de mata Tem a ver com o peso das coisas Mil gramas é igual a um quilo Mil e quinhentos gramas é igual a um quilo e meio Não é dessa forma que nós vamos trabalhar O seu peso é medido assim Nós utilizamos as balanças para dar o valor exato do nosso peso Aprocou-se uma gangorra e colocou os meninos na gangorra Você já brincou de gangorra? É Nas pastinhas geralmente tem E quem fica embaixo geralmente é o mais pesado E ele consegue levantar aquele que é mais leve E a brincadeira fica assim, não é verdade? Pois, por isso que a Proc colocou as filantos em uma gangorra Elias disse que ele pesa 46 quilos E Betina, 36 Você poderia, olhando esses números, me dizer quem é o mais pesado? Isso, muito bem Agora olha só A Proc quer saber quem é o mais leve Se o maior número Você já viu que é o mais pesado? Como é que a gente vai descobrir quem é o mais leve? Olhando os números também Isso mesmo Quem é o menor número? 36 Então, quem vai ser a criança mais leve? Betina Isso mesmo Olha só Os números não são todas as informações que a gente precisa De mais alto De menos alto De mais pesado De mais leve A gente só precisa prestar atenção Nas informações que estão na atividade No texto Isso ajuda bastante na hora da gente responder a atividade Olha só Olha só, gente Quem tem o pé maior? Elias calça 33 E Betina Calça 33 Quem tem o pé maior? E nisso O que tem que observar? A numeração Olha o número O pé maior É aquele que o número for Maior Ainda com as crianças Olha só Usando um calendário Veja quantos meses Elias é mais velho do que Betina Não é no calendário que nós anotamos as datas Que nós vemos as semanas, os meses Pois A gente agora vai trabalhar com um calendário Com os números que estão lá no calendário Olha só A prova trouxe esse calendário O calendário Ele é composto por 12 meses Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto Setembro, outubro, novembro e dezembro E os meses são formados por dias da semana e pelas datas Pronto Vamos encontrar o mês de aniversário de Elias Elias Dia 14 de maio de 2013 Vamos encontrar o mês de aniversário de Elias Pronto Olha só Aqui a Pró colocou A data do aniversário de Betina 14 de setembro de 2013 No calendário A Pró colocou um círculo No mês de aniversário de Elias E um círculo no mês de aniversário de Betina Como é que a gente vai fazer Para saber quantos meses ele é mais velho do que ela Nós vamos marcar um x até chegar no mês de aniversário de Betina Vamos ver Um Dois Três Quatro meses Ó A Pró não botou um x no mês de maio Porque o mês de maio foi a nossa referente O nosso ponto de partida Então nós só vamos marcar a partir do outro mês Então foi maio Junho Júlio Agosto Setembro Elias é mais velho do que Betina Quatro meses Entendeu? Pois é E vamos continuar estudando sobre os números na nossa vida É Como você já ouviu E em outras aulas também Os números fazem parte do nosso dia a dia Os números fazem parte de toda a nossa vida Até mesmo dos nossos gostos e preferentes Eles podem servir na construção de gráficos Lembra quando nós estudamos os gráficos? Que nós fazemos uma pergunta mais prevista E aí nós vamos construir o gráfico com as respostas Isso, muito bem Nós tivemos dois tipos de gráficos Nós trabalhamos com gráficos de barra vertical Que a gente pinta de baixo para cima E nós trabalhamos também com gráficos de barra horizontal Que a gente pinta da esquerda para a direita Desse jeito que a Pró colocou aí na imagem Nós vamos utilizar os gostos e as preferências Para a construção de um gráfico Vamos observar aqui direitinho Após uma aula sobre diferenças e semelhanças O professor Rodrigo percebeu que os seus alunos gostam muito de frutas Mas não das mesmas frutas Então o professor Rodrigo resolveu mostrar o que percebeu através de números Decidiu montar um gráfico sobre frutas preferidas Os nossos gráficos, aqueles que nós construímos em outras aulas Nós também fizemos assim Gosto de sabor de sorvete Fabor de picolé Brinquedo preferido E nessa aula aqui O professor vai construir um gráfico A partir das preferências Do gosto dos seus alunos Olha só Ele colocou aqui Vimos que as pessoas têm gostos diferentes E na turma do professor Rodrigo Eu construí um gráfico Para saber quantos alunos gostam das mesmas frutas As frutas que as crianças mais gostam Foi laranja Morango Banana E maçã Os alunos Disseram lá que gostavam muito Ah, eu gosto muito de banana Eu gosto Eu prefiro maçã E o professor percebeu que essas quatro Faziam parte do gosto de todas Então ele quis saber Quantas gostavam de cada uma delas O laranja Olha só Teve essa quantidade de blocos Ele perguntou sobre o morango E foi essa outra quantidade Esse aqui foi mais ou menos do que a primeira Isso, mais Olha a banana E a maçã O professor perguntou ao seu alunos Dessas frutas Que eles costumavam comer Qual era a preferida E de acordo com a preferência de cada criança Foi feito e filhado Olha só Qual foi a fruta que teve mais votos Observando somente pelas flores Você pode identificar Pode, né? E quantos votos recebeu? Oito votos Vamos conferir Debaixo para cima, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito A banana Foi a fruta preferida De oito criança E qual fruta teve menos votos? A laranja Quantos votos a laranja recebeu? Tem como você contar? Vamos ver Quatro Um, dois, três, quatro Existem só apenas Essas frutas? Só existem essas frutas? Não Existem muitas frutas Uma variedade enorme Mas essas foram as frutas Da preferência da criança Da sala do professor Rodrigo E entre elas Ainda tivemos A que recebeu mais votos E a que recebeu menos votos Você pode fazer isso na sua casa Com seus amigos Com seus filhos Perguntar qual é a preferência deles Porque o nosso gosto Não é igual ao de ninguém Pode coincidir Alguém gostar Tanto de uma fruta Quanto você Mas isso não é obrigado Os gostos Preferentes São particulares De cada um E os números Eles podem ser Ordenados Por nossa Quanto Nós já vimos Medida A altura Não foi? A medida da altura A medida do pé A medida do peso A medida da idade Eles dois tinham Oito anos De medo E diferente Nós contamos A diferença de medo Entre um e outro E agora nós vamos Arrumar Alguns números Numa sequência Crescente Os números São arrumados De duas formas Na ordem Crescente Quando ele vai Do menor Para o maior E decrescente Quando é o contrário Quando ele vai Do maior Para o menor Aqui a própria Comitou com dez Depois tem onze Então Dez Onze Qual seria O próximo número? Vamos lá Doze Treze Quatorze Quinze Olha Os números Da prova Estão Crescendo Eles estão Aumentando Mais um Dezesseis Dezessete Dezoito E dezenove A sequência Numérica Também segue Uma regrinha Lembra Das outras regrinhas De linguagem? Pois é As sequências Dentro Da matemática Elas seguem Essa sequência Assim Essa regrinha Do zero Até o número nove Aquela tabela Que você ganhou Da escola Da sua professora Do seu professor Que vai de Uma a cinco Inclui De uma a cinco Todos eles Vão começar Do menor número Até o maior E a última coluna Termina com o nove Que nove é o maior número Que nós temos Dos números de zero Até nove O nove É o maior E o zero É o menor De todos Então ele vai seguir Essa sequência Sempre começando No algarismo Do zero Onde tem dois números Lá? O primeiro E o segundo A unidade Vem aqui Todos eles Vão terminar Com zero Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Seisenta 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 Oitenta Nove Ele vai terminar Com o número zero E nós vamos seguir Até chegar Na casinha lá Onde termina com nove Aqui nós temos Cinquenta E cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Ó Número um Embaixo de um Número dois Embaixo de dois Sete Embaixo de sete E nove Embaixo de nove A tabela numérica Ela é arrumada Dessa forma Tá bom? Os que terminam em zero Começando da esquerda Até chegando Aqueles que terminam Com nove Do lado direito Noventa Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro E nós vamos Aumentando De um Em um Até chegar No noventa e nove Essa é a nossa Sequenta Começando Dos números Em zero Até chegar No número nove E sempre aumentando De um Em um Elias e Betina Estavam jogando Dados Para saber Quem faria Mais pontos E a brincadeira É assim O dado da esquerda É o primeiro Número O dado do meio É o segundo Número E o dado da direita É o terceiro Número Você pode ver Que a Pró Colocou Três quadradinhos Em branco E nós temos Três dados Para cada criança Essa brincadeira Você pode fazer Na sua casa Se você tiver O dado Ou se você Souber Construir O dado Aí o que Nós vamos Fazer Nós vamos Observar A quantidade Que está Para cima Do dado E nós vamos Anotar De acordo Com a tela Rérea Esquerda É o primeiro Número O dado Do meio O segundo Número E o dado Da direita O terceiro Número Vamos ver Elias jogou E o dado Saiu assim Seis Cinco E quatro Alguns dados Têm números Outros dados Têm As volumas Que nós Contamos Para ver A quantidade Seis Cinco E quatro Na mesma ordem Da regrinha Da brincadeira Quando o Betinho Jogou Saiu Dessa Outra forma Seis Cinco E três Qual é O maior Número Quem é Maior Seiscentos E cinco E quatro Ou Seiscentos E cinco E três Seiscentos E eu sei Seiscentos e cinquenta e três Ele vem antes Do seiscentos e cinquenta e quatro Seria uma sequência Como essa Que nós construímos Ainda brincando com os dados Eles acrescentarão mais de um dado E tentarão formar números Segundo o ano que eles nasceram Olha só A data que a gente nasce É formada por dois números Eu sou do dia dezenove Dezenove é dez mais nove Então escreve um e nove A troca É do mês de agosto Quando a gente vai registrar Espeve um número lá Né Coloca o número Então é Oito E um ano que a gente nasce Tem quatro números Nós estamos no ano de dois mil e vinte e um Dois Zero Dois Quatro números As crianças Elias e Betina Eles nasceram no ano de dois mil e treze Dois Zero Um Três E existem números que são bem maiores do que eles Mas agora nós vamos construir números Usando esses dados Com quatro Algaritmos O primeiro dado É da esquerda Segundo dado Vai ser o segundo número O terceiro O terceiro número E o quarto dado O quarto número Naqueles que foram de três A gente trabalhou Direita Esquerda E o meio Aqui nós temos quatro Então vai ser Primeiro Segundo Terceiro E quatro Tá bom? Vamos lá? Número três Número seis Número seis De novo E o número Cinco Olha só Três Seis Seis Cinco Sabe como é que a gente lê esse número? Um grande? Três Mil Seiscentos E setenta E cinco Grande, né? Vamos ver os dados de Betina Cinco Cinco Dois Seis Vamos ler? Cinco Mil Cento E vinte Seis Quem é o maior número? Três mil Ou cinco mil? Muito bem Betina Dessa vez Tirou os números maiores Betina ganhou essa rodada E usando os números das crianças Esses que elas sortearam agora Nós vamos formar outros números Olha só O lado de Belias E o lado de Betina Nós vamos utilizar os mesmos números E formar outros A gente vai mudar de lugar Tá bem? Cinco Três Seis E setenta Você pode perceber que a Pró utilizou os mesmos números Daquele número que foi sorteado E a Pró só fez mudar a posição Vamos ler o outro número? Seis Cinco Três E setenta O primeiro número A gente lê aqui Cinco mil Trezentos e setenta E três E esse último A gente lê Seis mil Quinhentos e trinta E três Nós conseguimos formar Dois números A partir dos números Que a Lia sorteou Poderíamos formar outros? Sim Poderíamos formar outros Mas a Pró só colocou Para a gente formar dois Tá bem? Agora vamos utilizar Os números de Betina Um Cinco Seis E dois Aqui a gente lê assim Mil Quinhentos E sessenta E dois Vamos ver o próximo número? Dois Seis Cinco E um Dois mil Seiscentos E cinquenta E um A gente poderia formar Outros números? Sim Também poderíamos formar Outros números A partir desse fato Que Betina sorteou E agora Nós vamos Montar Números De três algarismos Agora tem uma rainha Presta atenção Com os números abaixo Forme três Maiores Números Que você consegue Com três algarismos Atenção Você só pode usar Um De cada Destes números Uma única vez Aqui a gente só vai poder Utilizar o número Numa vez Então não vai poder Utilizar de novo Nós vamos formar Números De três algarismos Um, dois, três Que nem a primeira partida Dos dados De Betina e de Alê E a gente não vai poder Repetir Nos outros números Olha só Nove Oito E sete Olha o número Que a gente só O maior Tinha Novecentos E oitenta E sete A Pro não vai poder Mais usar Nenhum nove Nenhum oito E nem o sete Vamos ver Quais os outros números A gente pode usar Seis Cinco E quatro Seiscentos E cinquenta E quatro Olha a Pro não repetir Vamos precisar Formar um outro número Três Dois Um Trezentos E vinte Um Outra Sobrou outros números Sobrou Mas nós já tínhamos usado O oito O cinco O sete Então Nós utilizamos Apenas um número Por vez Sem repetir E entretramos Três números Com valor Bem alto Sem repetir Nenhuma vez E agora Nós vamos formar Apenas dois números Um quarto Algarito E vamos Seguir a regra Nós não vamos poder Repetir os números Vamos ver Um Zero Dois Oito Mil E vinte e oito A gente não fala O zero Aí não Viu? A gente só fala Próximo Mil E vinte e oito Três Sete Seis Quatro Três mil Setecentos E sessenta E quatro Não repetimos Nenhum número Se nós Possemos usar Uma terceira Vez Correria o risco De nós repetirmos Por isso A própria Dias Apenas Doze Algarismos Dois números Com quatro Algarismos Você percebeu Que os números Estão em todos Os lugares Isso mesmo Os números Fazem parte Da nossa vida E nós Convivemos com eles Todos os dias Quer ver um exemplo? Na lista Da chamada Da sua sala Você tem Um número O número Da matrícula Da escola O número Da sua casa O número Do celular O número Do sete Então nós Estamos cercados De números Em todos Os lugares Então ó Um beijo Para você E até a nossa Próximão E até a nossa Próximão